Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula então dos 365 Um candi por dia pessoal, o candi de hoje pessoal tem os traços, nós conseguimos pesquisar, saiu com os traços, vamos estar deixando ele na tela Na pronúncia ON é SA, na pronúncia CUM é SASO, observação, diferença, saldo, pode significar também uma entrega Primeira frase pessoal é SABEZU, segregação, discriminação, não tem muito no Japão, porém tem, tem um pouco de discriminação sim Não sei se um pouco, não sei se muito, não sou eu que vai julgar se tem muito ou pouco Acredito que discriminação tem no mundo inteiro, é uma cultura que é mantida por um grupo de pessoas que não sei o que ganha Mas deve ganhar alguma coisa, pelo menos deve dormir melhor, não sei como funciona essa parte Só quem faz discriminação mesmo é que deve saber o que ganha Não estamos na idade da pedra, mas os costumes continuam os mesmos Aliás, talvez a idade da pedra estava até um pouco mais avançada e nós não estamos sabendo Mas bora para outro assunto pessoal, segunda frase SAGACO, diferença no valor Coisa que também não tem muito no Japão, você vai comprar no mercado alguma coisa, eles não vão tentar te passar a perna O Japão é um país muito honrado na parte do valor, assim, eles devolvem o dinheiro, se achar uma carteira eles devolvem É uma prática muito bonita da parte do Japão, eu admiro muito Só no nosso salário, porque de vez em quando a gente vê diferença no valor Mas... é... também não vem ao caso, né... A gente precisa, assim, a gente precisa, assim, do dinheiro, mas... Deus não permite a gente, né... Ficar com... passando necessidade, né... O pão de cada dia, ele... Ele nos dá, né... Então a gente tem que agradecer por aquilo que a gente recebe E tentar compreender, né... O sentido da diferença no valor, né... Um McDonald's a mais... Pra eles, um a menos pra gente Sei lá como é que funciona Também não vou estar falando sobre esse assunto também Então o terceiro, pessoal, é DISA Fuso horário A gente que vem como lata de sardinha do nosso país para o Japão Quando chega aqui, a gente tem esse DISA, né... Que é o fuso horário, né... A diferença no horário Fica ali meio perdido, porque é um horário diferente do seu país Então até se se acostumar, né... E depois que a gente se acostuma Aí se acostuma mesmo, né... Se acostuma e às vezes até se acomoda A quarta frase, pessoal, é Magaçaço, né... Cair na tentação, né... Do demônio ou do diabo Ou de coisas da vida, né... A gente usa muito Magaçaço para coisas da vida, né... Que a gente atribui ao demônio também, isso aí, né... No caso, né... Cair na tentação seria o quê, né... Uma pessoa que ela tem vício com jogos, né... Aqui no Japão a gente tem o patinco, no caso Então a pessoa, ela tem o vício com jogos Aí ela tá com um pouco de dinheiro na carteira Ela tá andando... Aí fica aquela luz piscando, né... Do patinco, né... Jogue, jogue, jogue... Aí ele cai na tentação e gasta todo o dinheiro que ele tem, né... Pra esse tipo de exemplo de cair na tentação Que a gente fala Magaçaço, né... É... Complicado Essa foi a aula de hoje, pessoal Espero vocês no próximo vídeo Como tá escrito aqui embaixo Inscreva-se no nosso canal no YouTube Não deixa de dar aquele like Pra fortalecer o canal E até a próxima aula, pessoal Valeu! Fala, pessoal... É... Acrescentando Não deu pra gente colocar Os traços do Kandi E esse Kandi, pessoal... Eu vou colocar ele aqui no finalzinho Pra vocês verem que interessante que é o Kandi Esse Kandi, eu falei que ele é... Tentação, né... Se vocês repararem, ele tem dois chifrinhos Depois dos dois chifrinhos Ele tem o Kandi de Rei E depois ele tem uma caldinha de lado assim, né... Você dá pra ficar parecendo um demoninho mesmo, né... É... Foi baseado exatamente nisso Né... E é o Kandi de Sá Eu fiz mais pra falar, né... Sobre esse comentário E que nós não conseguimos colocar os traços Né... Até a próxima, pessoal Valeu! Tchau!